Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre Jeffrey Demer, também conhecido como o canibal de Milwaukee, que foi um serial killer norte-americano. Ele atraía e matava jovens negros no apartamento da avó. E esse foi um pedido da Michelle Carolina. Então, Michelle, muito obrigada por acompanhar o canal. Vocês aí que estão assistindo podem deixar sugestões aqui nos comentários, né, que sempre que possível eu atendo os pedidos de vocês. Antes de começar essa história, também vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, se gostam desse tipo de conteúdo, curtam o vídeo e comentem o que vocês mais gostam de assistir por aqui. E agora, vamos lá para o vídeo de hoje. Vamos começar falando da infância do Jeffrey. Ele nasceu em maio de 1960, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Aos quatro anos, ele foi submetido a uma cirurgia de hérnia. E dizem que foi aí, nesse período, que ele se tornou mais recluso e solitário. Mas, mesmo assim, ele não despertava maiores preocupações. Ele era um rapaz muito bonito, de olhos claros. Para quem via de fora, ele parecia só mais uma pessoa normal, né, com problemas comuns. Mas, já a criança, ele tinha hábitos um pouco estranhos. Por exemplo, coletar cadáveres de animais mortos e dissecar os corpos. Inclusive, ele tinha uma espécie de cemitério particular nos fundos da sua casa. Os pais dele, a Joyce e o Lionel Demer, viam com muita naturalidade esse hábito do filho de coletar cadáveres de animais na beira da rodovia e dissecar os seus corpos. Para o pai dele, o professor de química, separar órgãos de bichinhos para ver como eles funcionavam era natural para crianças interessadas por ciência. Em 1970, aos 10 anos, ele perguntou para o pai o que aconteceria se ossos de galinha, que eles estavam comendo ali no jantar, fossem banhados em alvejante. Então, o pai demonstrou para ele como usar alvejante e outros produtos químicos nos ossos de animais. Ele era muito tímido, não gostava muito de socializar com outras pessoas e acabou se tornando alcoólatra aos 14 anos. E foi nessa época que ele se descobriu homossexual, mas acabou não contando aos pais. Ele até teve um breve relacionamento com um garoto da idade próxima dele, embora não tenham feito sexo. Segundo relatos de um amigo colega de ensino médio, foi nesse período que ele começou a ter desejos e fantasias assassinas e que encontrou na bebida uma maneira de esquecer toda a maldade que ele planejava na cabeça dele. Alguns anos depois, ele até deu algumas entrevistas e assumiu que já tinha vontade de matar e praticar necrofilia nessa época com 14 anos e apontou a separação dos pais como algo extremamente traumático durante a sua juventude. Em 1977, suas notas caíram muito e naquele mesmo ano, seus pais se separaram. No ano seguinte, conseguiu se formar no ensino médio com 18 anos e na mesma época, o seu pai acabou saindo de casa. Alguns meses depois disso, ele foi abandonado por sua mãe e deixado então sem comida, sem dinheiro e com uma geladeira quebrada em casa. E depois do divórcio dos seus pais se formalizar, seu pai se mudou para um hotel próximo enquanto a sua mãe firmou residência em outra cidade junto com o irmão mais novo dele, o David. Aos 18 anos, Jeffrey Demmer ingressou na Universidade do Estado de Ohio, mas ficou por lá só três meses. E aí o pai dele ficou muito chateado com isso, com esse fracasso dele nos estudos, chegou para ele e disse ou tu arranja um emprego ou se alista no exército. Ele acabou escolhendo o exército. Mas semanas antes do início dos serviços nas Forças Armadas, ele cometeu o primeiro da sua série de assassinatos. Mas o cemitério de animais na sua casa, considerada só uma brincadeira de criança, avançou para outro patamar em uma noite de 1978. Jeffrey conheceu Steve Hicks, de apenas 19 anos. Eles estavam aguardando um show de rock, se desentenderam e o rapaz, esse Steve, resolveu ir embora. E na hora o Jeffrey agiu, acertou um golpe na cabeça do rapaz que caiu no chão. E como ele já estava inconsciente, sem forças para lutar contra, ele foi estrangulado até a morte. O cadáver foi despido e o criminoso se masturbou e ejaculou sobre a vítima. Por fim, enterrou o corpo em uma cova rasa no seu quintal. Semanas depois, com a decomposição da carne, ele resolveu desenterrar e dissolver os restos mortais com ácido. Os ossos foram moídos e jogados na floresta. E o líquido foi despejado no vaso sanitário. Mas esse caso foi um grande mistério, ninguém sabia de nada, até o próprio Jeffrey confessar esse crime, já na sua prisão, em 1991. Aí ele foi para o exército, onde viveu uma vida relativamente normal durante um tempo. Se estabeleceu nas Forças Armadas, passou a drogar e abusar sexualmente alguns de seus colegas do Pelotão, até que foi denunciado por alguns colegas, mas nada foi feito até março de 1981, quando foi liberado com honras. No período entre seu retorno do exército e o momento em que voltou a matar, em 1987, ele passou por diversos empregos e residências. Passou um tempo com o pai e com a noiva dele, realizando tarefas domésticas também. Mas o problema com o álcool não diminuiu e ele chegou a ser preso por aparecer bêbado em público. Então o pai pediu que ele fosse morar com a avó dele. Os dois tinham um bom relacionamento e o seu pai esperava que a influência dela na vida dele podia ser positiva. Inicialmente ele viveu bem ali com a avó dele, fazendo tarefas para ela, acompanhando na igreja, procurando emprego. E no começo de 1982, ele até conseguiu realmente o emprego, parecia estar se recuperando, mas depois de 10 meses ele foi demitido e passou os próximos dois anos desempregado, vivendo do dinheiro que a sua avó lhe dava. No dia 7 de agosto, ele foi preso por exposição indecente, se mostrando para 25 mulheres e crianças em local público e foi condenado a pagar uma multa. Logo depois, ele passou então a frequentar saunas e bares gays e não demorou muito para que os assassinatos continuassem. Dessa vez, a vítima foi o jovem Steven Tuomi. Eles se encontraram em um bar e começaram a beber. Foram para um quarto de hotel, onde acabaram dormindo. Na manhã seguinte, ele encontrou o parceiro morto, sem nenhuma lembrança das atividades da noite anterior. Em relatos posteriores, o assassino afirmou que não queria matar esse rapaz, mas apenas drogá-lo e assediá-lo. Como estava num quarto de hotel, ele comprou uma mala grande para transportar o corpo até o porão da sua avó, onde ele desmembrou e se masturbou no cadáver antes de descartar os restos mortais, menos a cabeça, que ele manteve em casa por pelo menos duas semanas. Tempos depois, a avó dele se cansou das noites de embriaguez e promiscuidade do neto e resolveu expulsar ele de casa. Ela também chegou a se queixar de um cheiro muito estranho vindo dos cômodos da casa, mas ela nem sonhava que esse cheiro era um dos corpos de dois jovens que estavam ali em decomposição, bem ali dentro da casa dela. Então, ele arranjou um apartamento e passou a seduzir e matar os rapazes que encontrava. De acordo com biógrafos e criminologistas que estudaram o serial killer, ele fazia sempre da mesma forma. Ele saía para beber em algum bar ali, local, demonstrava interesse por alguns rapazes, seduzia e convencia a vítima em questão a ir para o seu apartamento. Lá, ele drogava, estuprava os rapazes antes de estrangulá-los. Depois, normalmente, se masturbava, ejaculando sobre os restos mortais. Então, até 1991, quando ele foi pego, o serial killer fez 17 vítimas, que não foram apenas assassinadas a sangue frio, mas estupradas e violentadas, além de esquartejadas e devoradas. Então, por conta desses 17 crimes, Jeffrey Demmer se tornou um dos assassinos em série mais famosos da história, não apenas pelo extenso número de assassinatos, mas principalmente pelos requintes de crueldade que foram relatados em todos esses crimes. E um detalhe curioso sobre esse caso é o ritual que ele costumava fazer depois. Ele tirava fotos de cada etapa do processo e guardava todos os registros em uma espécie de altar que ele tinha no apartamento dele. Ele guardava ainda parte da carne e dos órgãos internos da sua vítima na geladeira. E isso foi o que levou os investigadores a concluírem que o rapaz praticava canibalismo também. E ele tinha mais um ritual muito bizarro, que era com a cabeça das vítimas. Ele arrancava a cabeça, deixava no congelador por um período, tirava de vez em quando para se masturbar ou até para beijar na boca dessa cabeça mesmo, e depois fervia essa cabeça na água e descolava a pele do cadáver, mantendo o crânio exposto sobre a sua mesa de cabeceira, ali com os outros móveis. Quando ele foi preso, Jeffrey confessou ter variado seu método com o passar do tempo, principalmente porque ele não queria que os rapazes morressem. Em um desses casos, o assassino fez um furo no crânio do garoto enquanto ele dormia e jogou água fervente no orifício. De acordo com ele, estava tentando manter ele vivo, mas garantir que a vítima jamais o abandonaria. Outro fato importante sobre o assassino é que suas vítimas eram, em sua maioria, homens, negros ou latinos. Apesar de nunca ter dito escolher os rapazes pela cor da pele, esse padrão chamou muita atenção e foi estudado por diversos criminologistas. E aí foi falado que poderia ser coincidência ou que o perfil escolhido demonstrava um certo tipo de racismo por parte dele. Bom, mas voltando um pouco mais ainda, né, na época dos assassinatos, por mais que o número de desaparecidos estivesse crescendo, ninguém suspeitava que, de fato, tinha um serial killer à solta. E por isso, em 22 de julho de 1991, Tracy Edwards quase se tornou mais uma vítima de Jeffrey Dahmer. A dupla se conheceu em um bar e o assassino convenceu o colega a ir para o seu apartamento com a promessa de convidar algumas garotas para beber. Chegando lá no local, ele percebeu que não era nada disso e até tentou fugir, mas acabou sendo algemado. Como ele relatou à polícia, Edwards passou horas na residência, onde ele pôde ver os diversos corpos que ainda estavam em decomposição. O rapaz tentou convencer Dahmer a que não abandonaria ele se fosse libertado, que estava ali porque gostava dele realmente. E nisso, eles ficaram horas e horas conversando, negociando, até que o assassino baixasse a guarda e Edwards conseguisse fugir. Então ele fugiu, viu dois policiais na rua, contou para eles tudo o que ele tinha visto ali naquela casa, e então as autoridades resolveram investigar a fundo o apartamento de Jeffrey Dahmer. Os oficiais descobriram 74 polaroids, quatro cabeças congeladas, um torso e diversas outras provas necessárias para incriminar o assassino. Inclusive ele disse, Após a sua captura, Jeffrey Dahmer confessou os crimes, detalhando os eventos e explicando precisamente o que ele tinha feito com cada uma das vítimas. Mas, para a surpresa da justiça, ele se declarou inocente por insanidade. Embora ele tenha sido diagnosticado como portador de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico, Demer foi considerado legalmente são em seu julgamento. Ele foi sentenciado a 15 penas de prisão perpétua em 15 de fevereiro de 1992. Posteriormente, no estado norte-americano de Ohio, Demer foi sentenciado a uma 16ª pena de prisão perpétua, dessa vez pelo homicídio de Stephen Mark Hicks, ocorrido em 1978. E na manhã de 28 de novembro de 1994, Demer deixou sua cela para realizar seus trabalhos designados, junto com outros dois presos, Jesse Anderson e Christopher Scarver. Os três foram deixados sem supervisão por 20 minutos, enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros da academia da prisão. Às oito e dez da manhã, o corpo de Demer foi encontrado no chão do banheiro, com extensos ferimentos na cabeça e também no rosto. O agressor foi Scarver, que estava cumprindo pena por um homicídio que cometeu em 1990, que acertou Demer com uma barra de metal de 51 centímetros. Depois, ele se voltou contra Anderson e o acertou também. Mas o Jeffrey não morreu imediatamente e foi levado para o hospital da prisão e foi dado como morto uma hora mais tarde. O médico constatou que a cabeça dele também tinha sido batida contra a parede várias vezes. Anderson morreu devido aos seus ferimentos dois dias depois. E depois de acertar ambos, o Scarver voltou para sua cela e informou um guarda. Deus me mandou fazê-lo. Jesse Anderson e Jeffrey Demer estão mortos. Scarver afirmou que não tinha planejado o ataque com antecedência. Porém, mais tarde, confirmou que escondeu a barra de metal antes para usá-la nesse ataque. Em 2015, Scarver, em uma entrevista, afirmou que Demer não se arrependeu de seus crimes. E ele sabia que Jeffrey era impopular com os outros presos e até os provocava, requerendo uma escolta de um guarda sempre que deixava sua cela. Ele afirmou que estava revoltado com os crimes de Demer e decidiu agir. E o Scarver ainda deu a entender que os funcionários da prisão tinham deixado ele sozinho, né? Os três sozinhos, esperando que algo fosse acontecer, mas isso nunca foi confirmado. Ao saber da morte de Jeffrey Demer, a sua mãe respondeu irritada à imprensa. Agora todo mundo está feliz? Agora que ele foi espancado até a morte, isso é bom o suficiente para todos? A resposta das famílias das vítimas assassinadas por ele, ao saberem do que aconteceu, foi mista. Mas muitos expressaram alívio com a morte dele. O promotor responsável pelo julgamento dele afirmou que Scarver não era um herói e que a morte dele ainda era um homicídio. Em maio de 1995, Christopher Scarver recebeu mais duas sentenças de prisão perpétua pelos assassinatos de Anderson e Demer. Demer afirmou em seu testamento que não queria qualquer tipo de serviço funerário e que o seu desejo era ser cremado. Cientistas e acadêmicos queriam estudar o cérebro dele para tentar entender melhor a fisionomia de um assassino em série. A sua mãe até concordava com isso, mas o seu pai foi contra. Um juiz determinou então que o testamento de Demer deveria valer após os seus pais finalmente concordarem com a cremação. Em setembro de 1995, seu corpo foi cremado e as suas cinzas divididas entre seus pais. Jeffrey Demer é considerado um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. A crueldade e sadismo dos seus assassinatos, somado ao fato de praticar necrofilia e canibalismo, chocou o público. Demer escolhia vítimas que viviam à margem da sociedade, cujo desaparecimento não chamaria muita atenção das autoridades. Com exceção de uma vítima heterossexual e outra bissexual, todos os alvos de Demer eram gays como ele. Ativistas de direitos LGBT afirmaram que um dos motivos para as autoridades não se importarem em pegar Demer ou pôr ele como prioridade foi o fato de suas vítimas serem homossexuais. Havia também um componente racial. Das suas 17 vítimas, apenas dois eram brancos, os dois primeiros. Um sendo nativo americano, um multirracial, outros quatro eram de diferentes raças e nove deles eram afro-americanos. Em entrevistas depois de preso, Jeffrey Demer negou que havia em seus ataques qualquer aspecto racial. Essa frase foi tirada de um programa da CBC que lhe concedeu uma entrevista em 1993. Os poucos bens que ele tinha passaram para as famílias das vítimas, mas em vez de vender esses bens, as famílias concordaram em destruir tudo. O apartamento onde Demer cometeu seus crimes foi demolido em 1992. Vigílias foram feitas em homenagens às vítimas em 1992 e 1994. A família dele também foi muito afetada, obviamente. O seu pai escreveu um livro em 1994, onde em vários momentos culpou a sua negligência na criação dele e afirmou que era perceptível ao longo dos anos as mudanças na personalidade do filho. Lionel deu uma boa parcela dos lucros da venda do livro para as famílias das vítimas. Ele também disse que ele e a sua nova esposa não mudariam de sobrenome e disseram que amavam Jeffrey, apesar dos seus crimes terríveis. A maioria das famílias das vítimas demonstrou apoio a Lionel e deram uma resposta positiva ao livro dele. Mas duas famílias processaram ele por usarem o nome do seu parente assassinado sem o consentimento deles. Uma outra família, a de Stephen Hicks, processou os Demers também exigindo reparações, argumentando que a negligência parental deles resultou na morte de Hicks. O caso foi dispensado pouco tempo depois por uma corte. Joyce Flint, a mãe de Jeffrey, faleceu em 2000. Antes da sua morte, ela já tinha tentado suicídio pelo menos uma vez. David, o irmão mais novo de Demer, mudou seu sobrenome e hoje vive em anonimato. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu demorei um pouquinho aí pra voltar com os vídeos, mas é que realmente vídeos como esse leva um tempo pra fazer o roteiro, pra fazer as pesquisas. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Não esqueça de se inscrever também aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.